Olá a todos, eu sou a Lorena Soares, eu e a minha colega Cássia Almeida iremos fazer a apresentação do trabalho intitulado Gestão Escolar no Contexto da Educação Inclusiva, Articulação entre Políticas Públicas e Educação Especial no Amazonas. No nosso resumo nós vamos trazer o objetivo, o processo de construção do nosso estudo e o resultado até então alcançado. Bom, a nossa pesquisa, ela objetiva se contribuir para a reflexão sobre o papel da gestão escolar frente à temática de uma escola inclusiva. Os métodos utilizados foram a revisão biográfica da literatura especializada e análise documental. Além disso, nós também utilizamos o processo da análise das matrículas e esse processo ainda se mostra insuficiente para atender a demanda do Estado. Na introdução, percebemos que muitas são de leis inclusivas colocadas em vigor com a necessidade de diminuir a exclusão escolar e para dar novas oportunidades de inclusão desses educandos. No entanto, na prática escolar, ainda se apresentam lacunas nas propostas pedagógicas de comprometimento das escolas e esse enfrentamento dessas dificuldades no cotidiano. Tesane 2008 aponta a relação entre a educação inclusiva e a gestão escolar e o fazer pedagógico, além de destacar a necessidade das ações desenvolvidas pelos profissionais da educação, os professores e a comunidade como os pais dos alunos. Então, nesse processo, as ações de planejamento para a inclusão escolar no ensino regular ainda se apresentam como um grande desafio ao gestor escolar, nos serviços de implantação e organização de serviços destinados à oferta do AEE. Então, o objetivo geral do nosso trabalho é refletir acerca dessas políticas públicas de educação inclusiva e o papel da gestão escolar no Estado do Amazonas. No processo de construção histórica, percebemos que esse processo se iniciou ainda no Brasil Império, no ano de 1854, com a criação do atual Instituto Benjamin Constante e em 1857, com o atual Instituto Nacional de Educação de Surtos. O Automa Zota 2003 vai dividir em dois momentos esse processo de inclusão, entre o ano de 1854 e 1956 e o segundo de 1957 a 1993. Nos anos 90, houve uma grande expansão de leis para esse processo de inclusão educacional, tanto nacional como internacional. No entanto, ainda há grandes barreiras nessa aprendizagem do aluno, como a falta de preparo dos professores para lidar com esse público em geral. Então, esse processo de formação também é uma grande lacuna. Mapeamento das políticas públicas de educação inclusiva e internacionais e nacionais. Nesse tópico, a gente destaca algumas políticas públicas que reajem a educação especial, tanto de público internacional quanto de público nacional. Todos esses documentos assumem seu compromisso com a educação. Foram movimentos que começaram com conferências e reuniões populares para pensar e assegurar o desenvolvimento digno de espaços sociais e educacionais para as pessoas com deficiência. Pessoal, nessa conjuntura, nesse documento, agora, desde que olharemos, algumas reflexões sobre o processo de inclusão dessas pessoas no sistema educacional do Estado do Amazonas. Na década de 70, a Secretaria de Educação do Amazonas começou a ter iniciativas para o processo de inclusão no Estado, desde a formação de professores especializados em cursos no Rio de Janeiro até coordenações de assistência ao educando especial. Porém, de acordo com mais de 2018, o Estado do Amazonas conta com 231 escolas públicas na capital e 350 unidades no interior do Estado. Mas, em relação à educação inclusiva, os números de matrículas são alarmantes. Apenas 24,5% de pessoas com deficiência no Estado são matriculadas em uma etapa da educação básica. Portanto, as grandes são os desafios referentes à fazagem ainda existente em seus processos educativos e na implementação das políticas públicas, mesmo que elas estejam aí desde a década de 70. Nessa sessão, destacamos aqui o papel do gestor nesse processo da educação inclusiva. A Corsagem destaca que o mesmo deve encorajar todos que fazem parte do chão escolar para esse processo de inclusão. Pedro destaca a necessidade da busca pelo atendimento e a educação de qualidade na educação especial. E Dutra, ele bote, destaca também a questão da necessidade de um projeto político pedagógico que inviste na formação de professores e na permanência dos alunos. E nisso, a gestão possui um pé fundamental na promoção da sua qualidade, bem como desenvolvimento e instigar a equipe e familiares em movimentos capazes de manter a busca pela educação inclusiva. Dessa forma, a gente conclui que as políticas de educação inclusiva, além de ser resultado de grandes lutas, se torna cada vez mais importante para pensar a realidade do Estado da Amazônia. Pois essas políticas devem ser efetivas e cumpridas para atender ao seu público. Destaque-se também que devido à existência da gestão democrática, a busca por uma educação de qualidade não pode estar somente na mão do gestor. Isso é um processo contínuo que merece atenção de todos, que pertence à comunidade escolar, inclusive do Estado, resultando dessa forma em uma educação justa e que atenda a todos. Obrigada pela apresentação. Obrigada.